E aí meus amigos, boa noite, boa noite, boa noite, hoje um evento muito especial, um momento único, tá, um momento que a gente tá começando aqui na PWR, na capital, trazendo pra vocês, que é realmente trazer as pessoas especialistas no que falam, tá? Pessoas que colocaram a pele em jogo, que fizeram na prática aquilo que vão passar pra vocês hoje, que vão realmente construir com vocês, né, mostrar pra vocês aquilo que eles fizeram pra construir o império, né, a realidade que eles têm hoje dentro dos negócios deles. Como a gente sempre fala na Capital Upgrade, na PWR, nosso compromisso com vocês é colocar de frente pra vocês pessoas que fizeram na prática, tá? Isso é muito sério de falar e eu gosto sempre de começar falando isso, porque só o que tem hoje, só o que a gente vê hoje, são pessoas que leem o livro, né, entendem uma teoria, nunca colocaram em prática aquela teoria e acham que já estão capacitadas pra falar sobre aquela teoria, né, acham que já são capacitadas pra ensinar aquela teoria e a gente sabe o quanto isso dá errado, né? Talvez uma das piores decisões, uma das decisões mais erróneas que você pode tomar para o seu negócio e para a sua vida é você escolher errado os seus mentores, né? Você escolher errado quem guia você, você escolher errado quem você realmente escuta. Essa é uma preocupação muito séria que a gente da PWR tem, que a gente da Capital Upgrade tem, em realmente trazer pra vocês metodologias que funcionam na prática, não porque estão em um livro e o livro é bom e o livro é best-seller, mas porque a gente colocou na prática como PWR, como projeto de consultoria. E pra fechar com chave de ouro, né, pra realmente trazer todo esse conhecimento junto, a gente tá chamando pessoas que também fazem na prática, tá? Então o convidado nosso de hoje, um parceiro, um amigo, né, realmente não tenho como qualificá-lo de outra forma que não dizer claramente o quanto ele é meu amigo pessoal, um cara que eu admiro pessoalmente e profissionalmente nem se fala, tá? A história do Leandro Moreira é realmente única, é realmente uma história que mostra uma antifragilidade, uma volta por cima, e todo momento a gente percebe o quanto ele entende de forma prática de pessoas e de vendas. É notório esse conhecimento do Leandro, a possibilidade, o que ele faz de reinvenção de negócio, de inovação em negócio, é sempre voltado pra liderança de pessoas, para aumento de receita, aumento de vendas, é realmente um cara que sabe fazer na prática. Repetindo, o nosso compromisso hoje não é fazer teoria, não é mostrar pra você uma teoria fora de série. Pode até ter teoria, mas é mostrar na prática realmente o papel do supervisor, o papel da liderança comercial, e como esse papel é realmente subvalorizado, e o quanto isso gera de impacto negativo para as empresas, tá? Pra não enrolar mais nada, porque hoje a gente vai fazer tudo, menos enrolar, pouca formalidade, direto ao assunto, direto ao papo, chamar aí meu amigo Leandro. Tá por aí, Leandro? Ok, meu amigo. Meu amigo, eu quero dizer primeiro, iniciar dizendo que é uma honra ouvir essas palavras suas, porque de igual modo eu te admiro de uma maneira imensa, absurda e surreal, não só pelo conhecimento que você tem, mas por todo relacionamento que eu vejo você ter com seus liderados, com o seu time, por saber que aquilo que você fala, você coloca na prática, por saber que o conhecimento que você tem não é apenas da leitura de livro, mas de colocar em prática e agregar várias empresas. Não só, eu tenho certeza que não só a minha empresa cresceu muito, devido ao conhecimento que eu tive diretamente contigo, não só contigo, mas como todo o time da PWR, mas como eu sei que dezenas e dezenas de empresas têm crescido. Então, pra mim, é uma honra estar aqui junto contigo, e eu espero poder agregar aí pra galera toda que estiver ouvindo. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. E Leandro, sem papo na língua e indireto, tudo é venda, Leandro? Tem alguma coisa que não é venda? Eu posso não ser vendedor na minha vida? Fala um pouquinho dessa tua ideia. Eu quero começar dizendo que tudo é venda. Só que quando a gente começa falando que tudo é venda, existem algumas pessoas que têm uma resistência, a palavra venda, né? Venda, vendedor, tal. Só que venda não necessariamente é a troca de um produto e serviço por algo, né? Por dinheiro. Isso não necessariamente é venda. Isso também é venda. Só que se você, nesse momento, qualquer pessoa que estiver em casa assistindo, olha pra tudo ao seu redor. Tudo, tudo, tudo o que você quiser. Eu te desafio você me apontar qualquer coisa ao seu redor, qualquer coisa ao seu redor, que não faça parte da venda. Então, eu quero começar com uma reflexão seguinte. Olha tudo ao seu redor. Porque, de repente, a pessoa vai falar assim, a dona. Fala, não, peraí, eu não sou da área de venda. Ou eu sou empresário. Amigo, você pode ser da área acadêmica, você pode ter uma barra quente, cachorro quente, você pode ser uma pessoa que trabalha na faxina, você pode estar desempregado. E eu te garanto que o conteúdo que a gente vai passar aqui é fundamental. Olha tudo ao seu redor. Uma vez, amigo, eu virei pra pessoa e falei assim, olha tudo ao seu redor. Eu quero saber se alguma coisa não faz parte da venda. Aí, o filho dele estava perto, filho dele de cinco anos. Aí, ele falou assim, o meu filho não faz parte da venda. Aí, eu falei, não? Aí, ele não. Eu falei, o seu filho não faz parte da venda? Não. Falei assim, quando você conheceu a sua esposa antes de você ter o seu filho, a primeira vez que você foi encontrar com ela, você acordou e saiu da maneira que você ia sair? De qualquer maneira, você saiu e foi encontrar? Não. Como é que você foi? Pô, eu passei um perfume, eu passei tal. E que coisas foram as suas primeiras palavras? E ele começou a falar. Eu falei, amigo, tudo isso faz parte de uma venda. Então, pra gente começar esse bate-papo aqui, é sempre importante dizer que pra uma reunião, pra uma decisão de onde será a família desse... o Natal desse ano, um debate de família, onde vai ser o Natal desse ano, tudo faz parte de argumentos de venda. Claro que a gente vai adentrar o assunto e dizer pras empresas o quanto isso é fundamental e o quanto as empresas podem crescer, mas seria muito importante a gente iniciar dizendo que todo mundo, absolutamente todo mundo, princípio de venda. E outra, venda é algo apaixonante. Então, de repente, alguém aqui que não é vendedor vai entrar nesse meio e daqui a pouco vai virar um bom gestor, um bom líder comercial, vai crescer, porque venda é algo dinâmico. Venda muda todo dia. Venda é um aprendizado diário. Então, assim, se a primeira pergunta é tudo é venda, com certeza, tudo é venda. E digo mais, vou ser um pouquinho mais ousado. Os grandes líderes, desde... Vou falar uma coisa que pode gerar polêmica. Desde Jesus, sempre houve venda. Jesus precisava vender a ideia dele. As pessoas têm que tirar da cabeça que venda é uma palavra ruim. Não é troca por um serviço ou produto necessariamente. Venda é qualquer venda de ideia. Então, abre seu coração que eu acho que tem muita coisa que a gente vai bater papo aqui para agregar. Bacana, bacana. E é incrível, né, Lê? Como o pessoal, como a nossa cultura brasileira, vamos falar assim, da gente, como a gente vê com maus olhos o vendedor, né? A gente tem aquela questão que parece que o vendedor é sempre aquela pessoa que está querendo lhe enrolar. E é como você disse, né? Tudo que você tem na sua vida, você conseguiu por meio de um processo de venda, né? Eu gosto muito de dizer que uma venda, até a gente fala menos radical, toda venda é a solução de um problema, né? Então, assim, se eu comprei esse blazer, é porque esse blazer solucionou um problema para mim. E o vendedor ajudou a solucionar esse problema para mim. Se eu comprei um computador, ele solucionou um problema. E a gente acaba vendo como esse pensamento de olhar a venda com um olhar preconceituoso, que eu acho que essa é a palavra mesmo, ah, o cara é vendedor, ah, está fazendo venda. Esse olhar preconceituoso sobre a venda, eu acho que gera para nós, brasileiros, um dano social gigantesco, né? A gente acaba se colocando num papel de que a gente não aprende a vender e sem aprender a vender, como você disse, praticamente todas as relações que a gente tem são debilitadas, né? Ficam piores, desde a liderança, a um relacionamento em casa, empresarialmente falando, nem se fala. Então, assim, o que é que tu acha que a gente pode trazer para as pessoas, assim, falando claramente, para desmitificar um pouco essa coisa de que vender é algo ruim, como se vender fosse uma coisa que, ah, eu tenho que pedir desculpa por estar vendendo, que a gente tem muito essa coisa hoje, né? É, acho que o primeiro ponto é realmente para quebrar esse conceito, né? Vamos supor, o marido que não vende a ideia. Olha só, vou falar um negócio também talvez polêmico. Se você não vender, alguém vai vender. Ponto. Ah, desde um produto, né? Se você não vender o seu rodízio de pizza de um lado da rua, o cara do outro lado vai vender. E se você não vender para a sua esposa todo dia uma ideia, alguém pode vender. Se você não vender a ideia para a sua filha todo dia, algum traficante, infelizmente, pode vender. Então, assim, a gente brinca, mas é algo sério. Então, a venda é habitual do nosso dia a dia. E outro, você falou um ponto fundamental, que é o brasileiro. O brasileiro tem preconceito com venda e tem preconceito com empresário. Ainda, né? Está quebrando muito isso, graças a Deus, mas quando você vai nos Estados Unidos ou nos países do primeiro mundo, você vê a venda algo absolutamente natural e você vê o empresário ser aplaudido, porque o cara entende que o empresário é o cara que põe todos os riscos, paga todos os impostos ali para que cresça em todo sentido. Então, assim, a primeira coisa é a venda não é algo somente... De repente, tem alguém aqui que é um gestor, um gerente comercial e ele está pensando no fim, na ponta ali do carrinho, a venda ali. Só que a venda começa na venda de ideia dele para com o time dele. Então, a primeira coisa que eu fiz na minha vida, eu quero crescer. Ninguém cresce sozinho, né? Então, eu precisava vender ideia para uma pessoa, para duas pessoas, para três pessoas. Cumpra esse projeto, vamos crescer com esse projeto junto. Esse é o básico. Vou brincar de novo, trazer Jesus. Jesus pegou 12 pessoas ali, vou vender a ideia para esses 12 para que a minha mensagem chegue até os dias de hoje. e se você pensar em todos os grandes líderes, todo mundo precisa entender para a venda. Então, assim, a conversa que a gente tem aqui, de repente, por exemplo, eu tenho lá a minha galera que é do acadêmico. Vamos supor, alguém está escutando esse nosso bate-papo e fala o seguinte, eu sou professor, não tenho nada a ver com isso. Cara, olha que loucura que eu vou falar. O professor tem que ser mais vendedor que o vendedor. O vendedor que vende um curso ou qualquer coisa, ele vende uma vez. Claro que ele vai ali, manter o cliente. A gente sabe toda aquela que você vai ensinar com maestria, a importância da recorrência, de manter o cliente, de intimidade para o cliente e tal. Mas ele vendeu ali. E depois, um aluno, estou dando um exemplo de aluno, mas pode ser para qualquer outra área, ele vai para a sala de aula. O professor precisa vender por três anos. Ele tem que todas as aulas vender, vender o sonho, vender e tal. E uma das coisas que o brasileiro às vezes acha assim, venda igual a mentira. E isso tem que ser quebrado. Venda é você vender. Eu comprei uma ideia, eu comprei uma ideia, comprei a ideia de várias pessoas e por isso eu fui crescendo, graças a Deus. Infeliz, é o cara que não compra nenhuma ideia. É incrível isso. Isso é uma coisa que eu bato muito, a gente conversa muito sobre isso, né? Essa questão do cara que acha que o processo de venda é um processo de perder, né? Quem comprou, perdeu, e quem vendeu, ganhou. Isso é uma coisa cultural nossa muito ruim, né? Como você disse, a gente acaba que quando a gente alcança uma maturidade, que é uma coisa que a gente vai falar também hoje, você começa a perceber essa questão de que se você está comprando as coisas certas, nada melhor do que continuar comprando, né? Nada melhor do que você continuar comprando, continuar nesse processo de adquirir algo de alguém, né? Continuar adquirindo, continuar ganhando. que no final das contas, se a venda é livre, se existe um processo livre comercial, tem um ganho mútuo muito grande. Por isso que tem uma relação tão clara, né? Assim, os países que mais comercializam são os países mais ricos. As pessoas têm essa visão de que achar que se eu estou comprando algo, eu estou perdendo. Pelo contrário, eu estou comprando algo para solucionar meu problema, para resolver o que eu não sei resolver. Então, eu compro a minha diarista, né? Eu compro ela, eu estou comprando ela, ela vendeu para mim um serviço. E a gente começa a perceber isso. Eu acho que isso é um grande, um grande, pessoal, isso é uma grande virada de chave na cabeça. Quando você percebe que não importa o que você faça, você está vendendo. E isso tem um preconceito, e o preconceito, pessoal, não é da classe baixa, não, vamos falar a verdade. O preconceito é principalmente da classe alta, né? Médico acha que não tem que vender, advogado acha que não tem que vender. E isso é tão crítico que a gente não vai entrar aqui nesse tema para não polemizar. Até a própria legislação, a própria regulamentação dessas profissões, OAB, o Conselho Federal de Medicina, trata a coisa como se não fosse para ser comercializada, não for vendida, não pode fazer uma publicidade livre. E assim a gente fica com péssimos profissionais na parte de vendas, né? Eu faço consultoria em algumas clínicas, em alguns escritórios e consultórios. Como é fraca a capacitação comercial dos profissionais liberais, Leandro? É um negócio absurdo. E eu estou falando de gente qualificada tecnicamente. Não são pessoas que não tiveram a oportunidade de aprender, não. São pessoas que têm uma barreira emocional mesmo, uma crença negativa sobre o processo de vender. Como se eu não precisasse vender. Aí você vê o quê? A gente vê muito, Leandro. O cara é médico, tem um diploma fora de série e a clínica que está lotada é do outro cara, que nem tem um diploma essas coisas, mas o cara sabe vender, está bem posicionado, sabe agir, sabe fazer comercialmente as coisas. No final, quem ganha é quem vende, né? Então, assim, a importância comercial é fundamental nisso. Concorda? Em qualquer área, você falou área médica, por isso que envolve qualquer área. Por exemplo, próximo aqui na minha casa, num bairro do lado de São Francisco, tem de 200 em 200 metros, mais ou menos, tem um carrinho de cachorro-quente, vendendo cachorro-quente. São cinco, mais ou menos. Quatro que ficam vazios e um está sempre lotado. O carrinho, amigo, é igual. É uma Kombi personalizada, autorizada pela Prefeitura, igual. Tudo é igual. Um está lotado. Por quê? A pergunta é por quê? Então, se as pessoas estiverem ouvindo e não começarem a se indagar, por quê? Ao invés de criticar, vende errado e tal, peraí, por que alguém está ganhando muito mais dinheiro que eu? Por que alguém está faturando muito mais? E outro, amigo, que é mais profundo, se o cara às vezes acha que não é da área de venda, você precisa aprender. Inclusive, a gente vai dar, isso é uma grande verdade, a gente vai trazer uma novidade absurda no final. Mas eu vou me ater aqui para falar no final. Uma grande novidade. Mas olha que interessante. Vou dar um exemplo. quantas vezes você, amigo, ou qualquer um que está ouvindo aí, recebeu um áudio, um áudio de dois minutos ou três minutos, ou até um minuto, e não ouviu tudo ou adiantou. Quantas vezes já aconteceu comigo, desculpa, vou confessar aqui, várias vezes. Por quê? Presta atenção como parece essa coisa boba, mas é sério, porque o cara não sabe vender uma ideia. Pô, Leandro, mas de quê? Qualquer coisa, marcar um futebol. Aí o cara está falando, está dando uma volta. Não significa ser objetivo, porque venda, você precisa ilustrar. Tem várias coisas que a gente vai falar aqui, mas ele não consegue desenvolver uma conversa. Às vezes é um homem que não consegue desenvolver uma conversa com uma mulher, às vezes é um mulher que não consegue desenvolver uma conversa com um homem, e às vezes é uma relação de trabalho. O cara quer fechar um negócio ou alguma coisa. Oi, tudo bem? Eu quero oferecer aqui um produto. Sabe? Ele começa pelo produto. Ele não sabe trazer a conversa. Então, assim, parece que é brincadeira, mas venda é fundamental em todos os aspectos. Se a gente trouxer para o comercial, então é uma brincadeira. A quantidade de coisas que a gente pode falar aqui, que eu tenho certeza que vai agregar, é infinita. Vamos falar muita coisa. Só para deixar claro para vocês, não tem tempo para acabar essa live não, tá? Pode ser, a gente acaba uma hora, pode ser mais. Já vou falar aqui sobre vendas. Tem muito ponto para falar. Eu e o Leandro, a gente está só começando. E como ele falou, vai ter um lançamento aqui nosso, uma novidade realmente que a gente não divulgou publicamente. Muita gente até do nosso convívio pessoal não sabe. Não sabe. Não sabe. Minha família não sabe, ninguém sabe. E a gente vai lançar aqui para vocês e vai divulgar aqui para vocês. Vai ser bem legal, bem interessante. aí no final da live a gente vai conversar sobre isso. Leandro, já quebrando aqui o protocolo até do que a gente conversou, certo? Só para deixar claro para vocês, quem não conhece o Leandro, pessoal, entra no Instagram dele, vai colocar aqui embaixo o Instagram dele, vê o negócio dele, tá certo? Vou descrever aqui rapidamente para vocês, só para vocês terem uma ideia do que está por trás da cabeça do Leandro. O Leandro tem uma escola de entretenimento, uma escola de ensinar as pessoas a realmente trabalharem com entretenimento, uma coisa realmente surreal, não tem como dizer outro nome. Eu desafio qualquer pessoa a conhecer a empresa, entra lá, é uma escola, então você pode entrar para conhecer e você não ficar extremamente surpreso, extremamente surpreendido com o que é o negócio do Leandro, com o que é a Zion, né? É realmente uma estrutura que como todo mundo fala, isso não sou eu que estou dizendo, é uma Disneylandia, né? Você entra e realmente assim, a estrutura que tem lá dentro, o encantamento, é fora de série. E aí as pessoas quando veem isso, automaticamente todo mundo que vê isso virtualmente pensa, né Leandro? Ah, isso é para classe A, classe B, deve ser uma coisa absurda. E o Leandro está bem posicionado em classe C, classe D, está próximo realmente da população, próximo realmente da periferia das cidades, uma coisa realmente incrível. E quando a gente começa, quando eu conheci isso, eu achei uma coisa fora de série, tive o prazer de fazer consultoria para o Leandro, estar aconselhando, mas quando eu só fui entender isso, sendo sincero, eu só fui realmente compreender o porquê de tudo isso, quando ele foi me contar a história dele, né? A história dele de que sempre foi um vendedor. Então desde o Yakult, não foi Leandro já? Vendendo Yakult, de porta em porta, até montar uma escola que é realmente uma Disney, pessoal. E quando você pensa assim, ah, ele montou isso porque ele tem um foco no produto, não, porque ele tem um foco na venda, né? Ele consegue trazer um encantamento fora de série. Então me fala um pouco a tua história, Leandro, nessa questão da construção da tua mentalidade de venda desde a época da venda do Yakult e tudo mais que aconteceu. Amigo, acho que tem uma coisa, você falando, eu pensei em algo que eu nunca falei com ninguém e que eu acho que é interessante trazer aqui. Eu já tinha trabalhado na Yakult, em alguns lugares com venda, em loja, mas eu vou trazer um exemplo onde eu não trabalhei na venda, que talvez umas pessoas estejam pensando assim, eu não sou da venda, eu era um funcionário, mas é uma prova de que em qualquer setor, se você for vendedor, você cresce. Vou repetir, é uma prova que, ah, o trabalho, eu sou uma secretária no hospital, eu sou, é uma prova, tal, eu fui garçom, eu trabalhei, eu fui, eu morei uma vez em Natal, eu me arrisquei muito, tá? Não tinha dinheiro nem nada, eu metia a cara, eu fui para Natal e aí tinha um restaurante na Praia de Ponta Negra, na realidade, era uma entradinha de um shopping, então, eu preciso que a pessoa visualize uma praça de alimentação, era exatamente uma praça de alimentação, só que era de frente para a praia, era uma praça de alimentação, e ali eu trabalhava de garçom numa salateria, é salateria o nome mesmo, que a gente só vendia saladas, eram saladas e sucos, e aí, do meu lado tinha uma hamburgueria, do outro lado tinha uma pizzaria, na frente tinha um prato de tipo girafas, era outro nome, mas tipo girafas, então tinha ali, eu competia com mais oito, uns oito, exatamente como a praça de alimentação, uns oito restaurantes, mini restaurantes, eu era um lugar de salada, cara, como é que você, aí eu faço a pergunta, como você, como salada, vai ganhar de um hambúrguer, você sabe disso, né? Hambúrguer, carne, cara, não tem como ganhar, a lógica de um funcionário, era um funcionário, não tem como ganhar, ou então fala, poxa, eu não tenho condições, aquela historinha tal, e aí eu comecei a observar, olha como estou revendo, eu comecei a observar como as pessoas faziam, e o que o pessoal fazia? Os garçons viam, como era uma praça de alimentação, eles traziam um cardápiozinho deles assim, era tipo esse, e jogava na mesa, botava na mesa, boa tarde senhor, a pessoa sentava lá, botava, aí daqui a pouco vinha outro, botava, aí eu comecei a reparar, eu colocava o meu, estava aprendendo, tudo bem, falei, cara, não vou fazer isso não, aí eu virei para o dono, e vendi, olha a palavra venda, vendi uma ideia, falei assim, olha só, as nossas, realmente os pratos eram muito bonitos, a salada era muito bonita, só que como é que eu vou vender salada? Pô, é e tal, falei assim, cara, vou fazer o seguinte, vamos contratar uma empresa para fazer umas fotos de uns pratos, e ao invés de a gente botar desse tamaninho a foto, vamos fazer um book, e deixa o resto comigo, eu era um garçom, e a gente fez um book, um book, cada página era uma salada, era bonita, agora com beterraba, com sei lá, com suco, a gente fez um book lindo, falei, vamos fazer uns pratos, tal, 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 eu era um vendedor, eu era um funcionário, eu poderia falar, não tem nada a ver com a empresa, olha aí, você que de repente é empresário, o seu funcionário precisa aprender isso, então eu virei e fiz esse book, amigo, olha o que eu fazia, eu mandei fazer um avental, ridículo, acho que hoje não usaria não, era um avental toro de beterraba, eu tinha que chamar atenção, aquele momento ali, eu era um vendedor, e você sabe muito bem que eu não sou extrovertido, eu sou tímido para muita coisa, mas ali eu precisava vender, então o que eu fiz? Eu fui, preparei esse catálogo, todo mundo já tinha esse conceito de garçom, bota na mesa e sai, quando todo mundo terminava de colocar, logo em seguida, quando a pessoa estava pegando os cardápios, eu chegava, boa tarde senhor, boa tarde senhora, tudo bem e tal, pegava o cardápio e falava assim, olha, nós estamos em frente à praia, aqui em Natal nunca chove, esse calor, essa maravilha, eu vou dar um conselho, nada melhor que comer uma comida saudável, sabe do mar, sabe daquela celulite, aquelas coisas, eu vendia, e eu começava a mostrar, eu falei assim, olha que salada maravilhosa, essa aqui é a número um, essa aqui sai muito, com esse suco, você experimentou beterraba, cenoura e laranja, tipo uma dele, amigo, virou, virou a chave, sabe o que aconteceu? Seis meses depois, tivemos que sair dali, pegar um lugar grande, eu virei o gerente, então, o que eu quero dizer é o seguinte, tudo faz, parte da venda, não importa o setor que você esteja, você vai se destacar, quando você vender ideias, você vai se destacar, quando você tiver soluções, você vai se destacar, quando fizer o seu negócio, vender mais. Ah, perdão, e aí a gente, eu falei lá no início, não continuei, e aí depois, depois eu passei por alguns lugares, até entrar em um curso de informática, vou tentar encurtar bastante a história, mas eu entrei em um curso de informática, onde eu vendi, eu vendi o curso, e eu sempre me destaquei como primeiro, fiquei dois anos como primeiro, tive a oportunidade de virar gerente comercial, depois de virar gerente comercial, por dois, três anos, eu me destaquei, virei gerente geral, que era um diretor, até que eu comecei a desafiar o sócio na época, eu falei, olha, se eu conseguir bater tantos alunos, você me dá 5% da sociedade? e ele era gente boa, mas ele era bom de negociar para caramba, ele falou assim, dá? Nunca nessa vida, 5% eu te vendo por tanto, se você conquistar, você tem a oportunidade de comprar, aí eu vendi o carro que eu tinha comprado na época, com dificuldade e tal, enfim, eu quero dizer o seguinte, tudo foi muito difícil, até em 2009, que eu montei a minha primeira empresa, a minha primeira escola, e de 2009 a 2013, a gente saiu de 15 funcionários, para 900 funcionários, tivemos mais de 15 mil alunos em todo o Brasil, com destaque na Miri, destaque em tudo, e aí nesse meio do caminho, você sabe o que aconteceu, né? Quantas escolas chegou até? Hã? Quantas escolas chegou até? 16 escolas. Quanto tempo foi isso? Isso foi em 4 anos, a empresa foi avaliada pela KPMG Deloitte em 120 milhões de reais, Galera, olha o que eu falei no começo, não é o cara que sobe no palanque da palestra de vendas, é isso que eu acho fundamental, que eu sou chato pra caralho, pra cacete com isso, desculpa, para deixar claro para vocês, não é o cara que bota 10 mil pessoas no palco falando de vendas, não, porque tem um bocado, tem vários que fazem isso, é o cara que tirou uma empresa, do nada, uma escola, em 4 anos, trouxe 16 unidades, é isso, Leandro? 16, 16 unidades e foi avaliada pela KPMG, uma das maiores empresas de avaliação do mundo, em mais 130 milhões, e quando a gente pergunta pra ele, quando eu converso com o Leandro, qual é o segredo? É venda, por isso que a gente não pode subvalorizar a venda, e é normalmente a área mais subvalorizada, subvalorizada que eu falo, não é assim, ah, não, 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 eu estou preocupado com a venda, aí eu lhe pergunto, é a área provavelmente que tem que ter um gestor mais incapacitado, é a área provavelmente que você menos colocou realmente pessoas boas em técnicas, boas no que fazem, então assim, olha o case do Leandro, eu interrompi o case dele, ele vai continuar pra dizer, teve uma reviravolta, e ele reconstruiu o negócio, tá nesse processo que também, tá muito acelerado, mas, olha isso, o cara tirou a empresa do zero, levou pra 160, 140 milhões de valuation, o valor do negócio, fazendo o que? Sabendo vender, como ele falou, foi garçom, vendeu Yakult, tem outras coisas que ele fez mais antes, mas tudo focado em quê? Entender de pessoas, e fazer venda, né, o Leandro é um dos maiores autores hoje, pra quem não conhece, na área de liderança, tá, então assim, o Leandro tem best-seller em liderança, vou deixar ele falar um pouco também sobre isso, mas o que é a liderança pra ele? Saber vender pras pessoas, né, é claro no livro dele, toda hora, a importância de você mover gente, né, fazer pessoas caminharem, fazer as pessoas fazerem aquilo que elas querem, de forma melhor, que nada mais é, como ele disse até Jesus Cristo, vender, então assim, eu costumo dizer uma coisa, se eu pudesse escolher uma habilidade, falar assim, se eu nascesse de novo, e Deus falasse, escolhe uma habilidade, vai ter só, tu vai saber fazer só uma coisa na tua vida, mais nada, sem dúvida, pessoal, sem dúvida, a habilidade que eu falaria era, eu quero saber vender, porque se saber vender, você mora em qualquer país, você vai sair bem, qualquer negócio, você vai conseguir fazer um negócio prosperar, saber vender é, entenda o que eu estou dizendo, é a habilidade mais subvalorizada que existe, a gente não consegue, a gente não consegue, a gente não consegue dar importância para isso, que realmente precisa, que realmente é necessária, saber vender, saber conduzir a venda, então, só para dar, eu abri esse parênteses aí, interrompi o Leandro, para mostrar isso, o que é que faz uma empresa sair do zero, para 140 milhões, vendas pessoal, o cara sabe entender de venda, entender, de solucionar o problema do cliente, o que ele fez na, na restaurante de salada, ele fez isso em grande escala, ele saiu de um lugarzinho, assumiu a gestão de uma empresa próspera, que tinha tudo para prosperar, claro, e soube vender, e aí dominou o mercado, passou por uma reviravolta, e pode continuar Leandro. É, a venda é tão importante, e é a venda importante para todo mundo, por exemplo, se coloca no lugar do liderado, vamos supor, eu sou um liderado, sou um funcionário, eu olho para o meu líder, e vamos supor, eu tenho um líder, que tem muito dinheiro, mas eu falo assim, pô cara, mas esse líder, sabe, sabe aquela parada, tipo assim, pô, ele não consegue me vender uma ideia, ele não me passa nada, eu estou vendo, ele tem muito dinheiro, a empresa está até grande, mas está estagnado, ó, esse é um cenário. O outro cenário, o cara nem tem dinheiro, mas está começando uma evolução, mas tu olha para o cara, o cara é uma águia, aí de repente você está aqui, ganhando até um pouquinho mais, aqui se você vier, você vai ganhar menos, mas você olha, então assim, o cara que sabe vender, ele sempre vai ter mais possibilidades, mais seguidores, mais pessoas crescendo com ele, então a venda é bom para todo mundo, quem não vende, fica estagnado, o líder que fica estagnado, os de baixo também ficam, e aí o negócio trava toda, é péssimo. E é o que aconteceu no meio do caminho, no meio do caminho, eu conheci um grupo de estrangeiros, os caras eram, vai ter uma observação, eles não eram milionários, eles eram bilionários, um dos donos, que era o dono principal, ele não tinha um avião, ele tinha três aviões, tinha um avião gigante, que era o Legacy, tinha um modelo novo, e tinha um DC-3, que é da Segunda Guerra Mundial, todo cromado, que era o DC-3 mais conservado, em 50 anos, era muito dinheiro, e esses caras ficaram loucos com a minha história, com o crescimento da empresa, e me conheceram, e a gente pensou em fazer um evento juntos, vamos fazer um evento juntos, trazer pessoas de entretenimento, pessoas do filme, vamos embora, vamos fazer. E a gente começou a ter um relacionamento muito intenso, e eles começaram a falar de amizade, de um monte de coisa, e a gente pensou na amizade, não havia nenhum interesse comercial até então, pelo menos na minha parte, era só evento. Até que depois de 15 meses juntos, eles ficaram loucos, e, poxa, a gente quer comprar parte da sua empresa, a gente quer ser sócio junto com você, e ter um crescimento expansivo, e eram quatro sócios. E lá, resumo da história para encurtar, eu fiz, assinei um contrato com esses caras, esses caras tinham uma assessoria, eles contrataram um escritório gigante no Brasil para cuidar do contrato, e eles falaram, não, fica tranquilo que esses advogados vão cuidar de tudo para a gente. Resumindo, a história é longa, isso aí vai dar uma série de Netflix ainda, mas para encurtar aqui, para a gente falar mais coisas de venda, após ensinar o contrato, três meses depois, eu tomo, o resumo de tudo, eu tomo um golpe, e perco toda a empresa, do dia para o noite, perco toda a empresa, e realmente, aí eu começo a entrar numa briga judicial, que foi por uma arbitragem, que foi regida por Paris, uma complexidade gigante, e aí o seguinte, pela lógica, e algumas pessoas podem ter perdido o negócio aqui, o cara pode falar assim, perdeu tudo, já era, se mata, as pessoas que olhavam falavam assim, esse cara vai matar alguém, ou vai se matar, ou matar o traidor, porque tinha um traidor, bem alegre, e aí, bem falante, assim, tal, diferente, e aí o que acontece, no meio disso tudo, você tem duas opções, ou você abaixa a cabeça, e já era, ou você recupera, e ali começa, claro que tudo tem ligação com a liderança, com a essência, com a verdade e tal, mas eu precisava vender a ideia para as pessoas, e o que aconteceu, olha que coisa interessante, amigo, esses líderes que eu tinha criado na época, eles foram, tomaram um pé na bunda, e foram jogados para fora, esses caras receberam propostas, para ganhar 10 mil, 15 mil em outros lugares, e eles preferiram, continuar, com a visão, ficar sem salário, por um ano e pouco, por um ano e pouco, para construir tudo de novo, do que, receber alguma outra proposta, claro que tem um propósito, atrás de tudo, até porque qualquer venda tem um propósito, mas, se a venda não tiver sido bem feita, ao longo do tempo, tem gente que está aqui, e que fala o seguinte, presta atenção no que eu vou falar, isso é muito importante, para qualquer empresário, qualquer pessoa, tem muita gente que tem medo, de um concorrente chegar, botar 10 reais acima só, no salário, e perder o funcionário, meu amigo, se você for disputar, por causa do dinheiro, você, alguém sempre vai levar, se você não souber vender a ideia, é complicado, então, assim, depois disso tudo, aí eu termino uma arbitragem, que demorou muito, e tal, e de, três anos para cá, a gente criou, a Zion, e a Zion, ela tem, pouco tempo, ou que isso um tempo, a gente já está com mais de 400 funcionários, já estamos com mais de 10 mil alunos, nós já estamos com, é, um crescimento, enorme, e com projetos, gigantes, aí pela frente, alguns, inclusive, que, ninguém sabe, e repetindo, tá pessoal, olhem depois, tá, realmente assim, não tem como descrever, não é papo de live, não, olhem depois os vídeos, tem muito vídeo na internet, é bem, é bem, tem uma cobertura muito bem feita pelo marketing, olhem para vocês verem o que é, o que é uma empresa, repito, olhem, e vocês já vão saber, isso voltado para a classe C, classe D, é um negócio extraordinário, um negócio assim, como eu, tenho mais de 10 anos de consultoria, mais de 10 anos que eu faço gestão comercial, poucas vezes eu vi um negócio tão bem embalado, bem preparado, para o, o encantamento, para realmente, não é aquela coisa, ah, vamos fazer algo, embrulhar bem feito e vender, e depois esquece, não, um negócio como um todo, um negócio que tem estrutura por trás, que é justamente essa parte, né, Leandro, que às vezes as pessoas também esquecem, vender não é apenas prometer, né, a boa venda está ligada à credibilidade, ao propósito, né, você tem, a gente gosta de falar, a gente gosta de brincar, não é vender por 48 horas, né, Leandro, não é fazer algo que dura 48 horas, né, não é fazer algo que 48 horas depois não existe mais aquilo que foi prometido, como é que tu vê a credibilidade dentro da venda, Leandro? Então, esse negócio de 48 horas é engraçado, que muita gente faz uma venda por 48 horas, o que que é venda? Eu tenho um, não vou citar nome, mas tenho um querido meu amigo, que é um vendedor meu, e ele, ele tem um sério problema de mentir para a mulher, não na venda lá, mas para a mulher, para conquistar uma mulher, então, o que que ele fala? Quando ele conhece uma mulher, saiu conhecer uma mulher, ele fala o seguinte, olha, eu moro numa cobertura em Copacabana, eu sou dono daquela empresa, eu sou, ele conta uma história, isso é mentira, e aí vai durar pouco, então, a gente fala que ele, ele conquista a mulher por 48 horas, ele consegue conquistar a mulher, só que depois que a mulher descobre, tudo, ele nunca consegue permanecer, o que que eu penso até, em relação a venda, e o que que eu pensei em relação a criação das aves, o desenvolvimento de tudo, eu, lá atrás, o que que eu pensava? Eu não gostava de ir para a escola, não estou falando de estudar não, porque hoje eu gosto de ler, eu gosto de fazer muitas coisas, mas eu, eu achava o ensino chato, as coisas muito chatas, tipo, tudo quadrado, uma sala de aula, uma lousa e tal, e era um troço chato, e quando eu comecei a entrar nesse, nesse mundo, eu falei assim, cara, o futuro é um futuro digital, as profissões do futuro são profissões ligadas à computação, ligadas a game, ligadas a entretenimento, então o mercado de game hoje fatura mais do que a indústria do cinema e da música juntos, pouca gente sabe, então eu falei, esse é o mercado tudo, no Brasil, por exemplo, apenas 3% do ensino brasileiro tem alguma coisa digital, 3%, alguma coisa digital, e o mundo é digital, então assim, só que aí, eu poderia simplesmente, vou fazer uma escolinha aqui, vou botar umas divisórias, umas divisórias, uns computadorzinhos aqui de mil reais, dois mil reais, e vou montar simples e acabou, e vamos fazer dinheiro, não, eu pensei desde o conceito na marca, eu queria que a pessoa entrasse, o ensino não pode ser, como a gente aprendeu no passado, matemático no sentido de decoreba, o cara aprendeu muita coisa na decoreba, então você não sai da caixa, então quando o cara entra na Zyme, ele tem personagens, ele tem a iluminação e as cores, porque antigamente ensinavam que a sala de aula tinha que ter toda branca, por que branca? Então assim, você vai na Zyme, tem todos os tipos de cores, porque as cores mexem com as emoções, e as emoções fazem as pessoas ficarem mais criativas, então as brincadeiras, os games, as arenas, tudo comunica para que o jovem fique criativo, para quando, além da ferramenta que ele vai aprender, e tudo aquilo que possa agregar dentro dos programas, ele possa ter a criatividade dele, porque o que vai diferenciar ele no mercado, além do conhecimento, é a criatividade, então é uma coisa doida, mas os alunos realmente ficam apaixonados. Total. E Leandro, fala um pouco do fato, tu pincelou aí, fala um pouco do propósito, uma coisa que a gente conversa muito de venda é isso, a questão do propósito, as pessoas terem propósito, e até o nosso tema aqui hoje, falando de liderança comercial direta, supervisores e tudo mais, o quanto essa questão de criar, lideranças abaixo de ti, criar supervisores, criar gestores, foi importante no crescimento da Zion, no crescimento dos teus negócios? Total. A importância do propósito traz todo sentido àquilo que você fala, por exemplo, a credibilidade de alguém, ela permanece, a maior moeda do mundo é a credibilidade, então ela permanece de acordo com que tudo que você falou faz sentido e não volta atrás. Eu costumo dizer que, por exemplo, uma coisa que é muito importante de credibilidade, às vezes tem uma reunião comercial e eu na empolgação, aquele auditório fervendo, eu vou lá, olha, se bater a meta tal, eu vou dar uma viagem para Punta Cana, beleza, para um gerente e tal, e aí quando eu vou para o administrativo, eu faço a conta, eu falo assim, cara, se bater essa meta aí que eu falei, a conta não fecha, essa viagem vai sair cara para a gente. E eu sempre falo uma coisa, perca dinheiro, mas não perca credibilidade, porque se você perder credibilidade, e isso no comercial é uma coisa que se perde muito, o pessoal vive perdendo credibilidade e depois quer lançar uma campanha sem credibilidade. Então, o propósito tem que estar por trás de tudo, eu vou dar um exemplo, posso dar um exemplo ruim de vendedor? Claro. Tem um exemplo muito ruim, eu não falo de política, eu não quero metano em política, tal, tal, tal. Eu vou falar de um ícone, eu sei que muita gente gosta dele, mas eu preciso falar de venda, ok? Tem um cidadão que não tem como negar que ele é um grande vendedor. Eu, eu particularmente, não gosto dele, eu particularmente não concordo com praticamente nada dele, e eu acho que ele prejudica muita coisa. Mas não tem como negar que ele é um vendedor. Outro dia eu estava assistindo uma live do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. O cara, ele tem uma cara de pau gigantesca, eu vou explicar por que eu estou falando isso, tá, pessoal? Ele tem uma cara de pau gigantesca, ele fala coisas que você fala assim, que mentiroso, é tudo mentira, é tudo mentira, mas ele se expressa como vendedor, tal, e acaba vendendo ideia para muita pessoa que não aprofunda o assunto. Ponto. Não vou entrar mais nesse assunto. Por que você está falando isso? Porque é o seguinte, toda venda, toda criação de uma gestão comercial ou de empresa tem que ter um propósito bem claro, né? E o propósito de qualquer negócio que cresce beneficia outras pessoas de verdade. Então, o cara que vai fazer uma reunião comercial, uma gestão comercial, por que em resumo é o seguinte, todo mundo quer crescer. Todo mundo quer crescer. Então, por exemplo, se você tem um time comercial, ah não, o seu público deve ser um time comercial. Você concorda que se você crescer e se você sair de gerente para virar o diretor de uma empresa, esse outro gerente pode ser diretor em outra e todo mundo vai crescendo. Então, todo mundo ganha. Então, um negócio bom é onde a venda ocorre, aonde não tem venda, não tem negócio. Onde não tem venda, não tem, desculpa o termo, não tem felicidade. Parece um troço louco que eu estou falando, mas não tem. As empresas agora que não estão vendendo estão tristes, estão deprimidas, estão desesperadas. E não é algo ruim. Pô, mas eu não sou da área da venda. Mas, amigo, na empresa que você está, se na venda lá não vender, vai acabar, vai, 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 vai minguar. Então, tem que ter venda. Todas. Hospital, tem que ter venda. Tudo, tudo. Eu quero que alguém mostre alguma coisa que não tem que ter venda. A Apple é gigantesca. Você não precisa me convencer a comprar um iPhone, mas eles estão sempre vendendo, sempre vendendo, sempre vendendo. E qualquer um, a Coca-Cola é Coca-Cola. Será que alguém no mundo não conhece a Coca-Cola? Só que eles estão sempre vendendo, sempre vendendo. É fundamental a venda. perfeito, perfeito, perfeito. E Leandro, descendo da parte do propósito, vou até quebrar aqui nosso script, mais ainda. Descendo da parte do propósito, vamos falar agora da parte de estratégia, que a gente conversa muito eu e você, e a gente tem aí alguns papos dentro daqueles três posicionamentos, e aí vem essa questão que me incomoda gigantescamente. É incrível como falta estratégia comercial, as pessoas acham que vender é ter um produto, eu tenho um produto, eu embalo ele e ofereço ele, eu ofereço o produto. E uma coisa que eu, desde o começo, conheço o Leandro já tem uns quatro anos que a gente já conversa, a gente vem construindo, a gente tem um processo junto de amadurecimento e compreensão comercial, e cada vez mais a gente chega na conclusão, uma discussão nossa, um debate nosso, um debate produtivo, da importância da estratégia comercial, até ele me ligou anteontem falando sobre como foi importante isso para ele direcionar o negócio dele até agora, na época da pandemia, na época da crise. E pessoal, isso eu trago, é o primeiro módulo que eu falo, num programa que eu tenho de formação de líderes e gestores comerciais, vou falar um pouquinho sobre ele ainda, mas o primeiro módulo que eu trago é qual é a estratégia comercial que você tem. Radu, o que é a estratégia comercial? E aí vem essa questão, depois do propósito que isso realmente é o mais importante, não tem como você negociar isso, por isso que eu puxei esse gancho aí depois de o Leandro colocar isso no devido lugar, vem a parte estratégica, você saber o que você tem que priorizar. A gente tem que ser, eu falo muito essa questão, mais maduro, a gente tem que ter maturidade, e maturidade é saber focar, saber o que é o meu objetivo, esse devaneio, essa empolgação que eu e o Leandro a gente ri muito disso, essa coisa exacerbada, essa empolgação, essa coisa como o meu sócio Paulo Vitor fala, que não é o gestor comercial, é o agitador comercial, essas pessoas que vivem do entusiasmo, vivem da coisa de ficar querendo motivar, é a motivação pela motivação, não tem uma estratégia por trás, não tem um real conceito de gestão por trás. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Leandro, como é que você vê essa parte da estratégia, tem aqueles três posicionamentos que a gente conversa, como é que você vê essa importância no seu negócio, nas empresas como um todo? O que que acontece, amigo, na maioria das empresas sobre venda, né? E isso é uma coisa que eu bato muito lá na minha galera. a pessoa fala assim, vamos vender, vamos vender, vamos vender, vamos arrebentar lá esse mês, a gente está vendendo, vamos vender muito. Isso é uma coisa que ou então é o dono que entra na empresa e fala, gente, vamos vender, ou então eu assisto um negócio chamado, algumas pessoas devem ter assistido Pesadelo na Cozinha com o chefe de acampo. Para quem gosta de gestão é muito interessante que ele chega em cada restaurante lá quebrado e você vê várias coisas que acontecem na empresa que às vezes o dono nem sabe. E às vezes o dono fala, gente, vamos, não adianta você gritar, não adianta, vamos lá, amigo, eu estava lá na salateria, vou até voltar aqui no tempo, estava lá na salateria, o cara fala, Leandro, vai lá, você tem que vender mais que os outros, imagina eu, compra de mim, compra, olha, não, antes de tudo, qual é a sua estratégia? Olha o que eu fiz, onde é que eu estou? Pizzaria, hamburgueria e tal, peraí, então eu tenho que mudar, então assim, a maioria dos lugares que não vende é porque não tem estratégia comercial e tem uma coisa, apesar de eu ser do comercial sempre amar tudo isso, tem uma coisa que eu aprendi com vocês da PWR em uma palestra sua, que verdadeiramente foi um divisor de águas, quando eu converso com qualquer pessoa foi um divisor de águas, mas assim, divisor de águas mesmo, que nessa pandemia foi fundamental, eu não sei se você vai abordar aí, que eu deixo para você falar, obviamente... Pode dizer, pode ir fundo. O posicionamento, porque ninguém vai falar com a maestria que você fala, mas eu vou trazer um pouquinho de como eu aprendi, você entender o posicionamento estratégico da sua empresa é o número um, você não entender o posicionamento estratégico da sua empresa é a mesma coisa de você não saber a casa que você mora, olha que loucura que eu falei, como assim, eu não sei onde é o meu endereço, eu estou do lado e fora da casa, eu sei que eu tenho a casa, mas eu não sei onde é o meu endereço. Então, assim, o posicionamento estratégico da empresa te permite agir, te permite saber onde atacar, então, não saber o posicionamento estratégico da empresa é a mesma coisa que ter um time de futebol no campo e eu não sei nem o nome dos jogadores, é mais ou menos assim, então, assim, é um troço onde você está totalmente perdido. E quando eu participei dessa palhaçada do lado do ano, onde, além da explicação, ele trouxe muitas ferramentas e muitos questionários que facilitavam entender qual é o posicionamento estratégico em destaque da minha empresa, porque todas as empresas têm que trabalhar com os três principais, sendo que um tem que estar elevado, eu fiquei encantado com aquilo, porque ali ele trouxe a intimidade com o cliente, liderança em produto e a excelência operacional. Que troço genial! que troço genial, que coisa fantástica! E outra, aí tem gente que vai falar assim, ah, peraí, agora eu restauro na minha área. Cara, é para qualquer área. O Gabriel é cantora. Você pode falar, não é empresa. Eu uso isso. É para qualquer área. Usa isso. O cara da barraquinha lá tem que usar isso. Por quê? Porque você entender o que é cada um, porque não vai dar para a gente explicar agora, não sei se você vai explicar o que é cada um. E como intensificar cada um é uma virada. Por exemplo, o meu negócio é liderança em produto. Depois de muito aprender com a Adlon, eu entendi que é liderança em produto. Então, eu estou sempre em busca de tecnologia, estou sempre em busca de inovação, de diferenciais. Eu tenho que trazer diferenciais porque a liderança em produto é o nome, a minha marca, um monte de coisa aí que a gente vai trazer, inclusive, fica ligado, que no final a gente vai trazer uma novidade que eu acho que vai ser quase que um alívio para o pessoal. Mas eu entendi que durante a pandemia, apesar do meu negócio ser liderança em produto e eu precisar muito da excelência operacional e da intimidade com o cliente, eu entendi que durante a pandemia, com o afastamento, com o distanciamento presencial, eu precisava intensificar a intimidade com o cliente. Ou seja, eu quase que mudei o meu negócio durante esses meses para a intimidade com o cliente. Então, eu passei a ligar para o cliente, o pessoal passou a ligar para o cliente e perguntar como que ele acordou. Só que numa grande escala que a gente tem, era quase impossível, mas eu precisava intensificar. Então, eu estou ligando para saber se está tudo bem, dizer que esse tempo vai passar. Essa intimidade com o cliente manteve o meu cliente. Então, muita gente que perdeu, talvez perdeu muito dinheiro porque não sabe o que é essa estratégia. Eu acho que vale a pena você dar uma pincelada ou então trazer, deixar para a galera que quiser aprofundar esse assunto e depois fazer os treinamentos. Mas é bacana, eu sou dentro de todas as áreas, todos os conhecimentos e gestão, Leandro. Esse eu digo mesmo assim, nós não somos, nem vou ser muito empolgados, a gente não fala as coisas por falar, mas dentro de todos, pessoal, sendo sério, vocês não vão me ver repetindo isso falando de outra coisa porque é realmente a verdade. Esse é o conhecimento mais importante que eu vejo da gestão empresarial e como muda o negócio. É uma palestra que o Leandro viu minha que vai estar, que está no programa, que é o primeiro módulo do meu programa de gestão comercial, que é justamente isso. Você entender claramente de forma macro qual é a sua estratégia, o que é que é prioridade para você. E eu tenho uma questão que eu trago que é muito forte, mas verdadeira. Você não resolve um problema estratégico com eficiência na operação. Pelo contrário, você piora. Então, assim, se você não sabe qual é a sua estratégia, se você está mais focado em ter um produto extraordinário, que é a liderança em produto que o Leandro falou, você está mais focado na excelência operacional, em termos de ter acessibilidade, preços competitivos, você está mais focado na intimidade com o cliente, que é essa proximidade, a customização. Se não está claro para você qual desses três é realmente a sua prioridade, amigo, com todo o amor do mundo, você está perdido estrategicamente. Não há nada que você pode fazer na operação que vai mudar isso, porque uma operação eficiente dentro de uma estratégia errada é o caminho para a quebradeira, é o caminho para o fim do negócio. Não é só vender mais, eu tenho que saber vender mais, eu tenho que saber qual é a minha estratégia, eu tenho que saber em qual jogo eu estou jogando, quem são meus competidores, né? Eu gosto muito de dizer, Leandro, a questão do exemplo clássico que a gente viveu agora da Blockbuster com a Netflix. A Netflix não destruiu o Blockbuster porque o Blockbuster foi ineficiente, não. Ele foi super eficiente, tinha lojas com estacionamento, loja iluminada, com lançamentos, lojas bem localizadas na cidade. Dentro da estratégia deles, eles estavam muito eficientes. O problema era a estratégia deles. Agora, como a liderança comercial, como o supervisor comercial, essa função de gerir o seu comercial, como ela é subvalorizada, como as pessoas colocam com todo amor do mundo, qualquer um, como as pessoas colocam o cara que mais vendeu, achando que quem mais vende vai ser o gestor comercial, você fica sem estratégia comercial. você pode até ser bom no que está fazendo, mas isso não quer dizer nada, porque o que você está fazendo pode ser uma problemática gigantesca, né? O que você está fazendo pode ser o caminho para a quebradeira, porque não tem uma estratégia por trás. Eu sou muito chato com isso, porque o que a gente vê muito, e eu já fiz vários, o Leandro também, curso de vendas, né? Curso de gestão comercial, as pessoas tratam só do nível tático e operacional. Ficam falando de ferramentas de controle tático, que são importantes, ficam falando da parte operacional, atendimento, como fazer, gatilho mental, abordagem, que é importante. Mas, pessoal, isso colocado dentro de uma estratégia errada é péssimo. Você pode ser eficiente no local errado, eu posso estar sendo eficiente onde eu não deveria nem estar adindo. Então, assim, é muito difícil, não estou puxando sardinha, mas é muito difícil alguém falar sobre estratégia comercial. As pessoas falam de tática e falam de operacional, mas a estratégia comercial, o começo da estratégia comercial, isso é muito raro, e eu estou fazendo aqui um encadeamento lógico para vocês. Depois do propósito, esse é o jogo, o jogo da estratégia, o jogo de você pensar o que vai fazer e o pensar o que vai fazer, como o Leandro bem disse, é olhar o que tem de possibilidades e entender. Você vai jogar esse jogo e quando eu jogo esse jogo, eu estou abrindo mão de outros jogos, estou deixando de lado outras coisas para conseguir que aqui está a prioridade, que faz uma grande empresa, pessoal, no longo prazo. Estou falando da empresa que vai mais vender amanhã, não, porque essa vai cair mais estoque. A empresa que vai mais vender no longo prazo é a empresa com melhor estratégia. E o começo da estratégia é a definição do posicionamento, que é isso que a gente estava conversando aqui. Excelência operacional, liderança em produto, intimidade com o cliente. Você é obrigado, você que é gestor comercial, você que é empresário, você que é profissional liberal, você tem que saber o seu posicionamento estratégico. Você tem que saber isso. Na PWR, quando a gente criou a PWR há sete anos atrás, eu, Paulo Vitor e o Wilson, a gente não tinha absolutamente nada, 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 não tinha nada. Não tinha um real, os três tinham um carro batido, os três tinham um notebook e um carro popular, já com alguns anos de uso. E a gente, por que a gente conseguiu crescer no mercado? A gente se abraçou com uma estratégia correta, né? A gente se abraçou com a estratégia que ia dar diferencial para a gente. Então, em sete anos, a gente conseguiu estar praticamente em todo o Brasil, ter clientes fora, ter clientes com esse grau de competência como o Leandro, poder ajudar grandes players, né? Paulo Vieira, Cristiano Arcangeli, estar com gente grande porque a gente tem uma estratégia correta, né? E essa parte, repito, é muito pouco divulgada, é muito pouco comentada, é realmente, existe um salto. As literaturas, grande parte delas, vamos falar um pouquinho disso para o final, os cursos, eles saltam essa parte. Não há uma discussão sobre a estratégia comercial que você está fazendo. E repetindo, isso é perigosíssimo. Isso é perigosíssimo porque você parte cego. Você não sabe o que fazer, você fica cego. E uma coisa que eu vejo, Leandro, que só para finalizar bem claro esse tema, são essas dicas genéricas. Porque como as pessoas não discutem a estratégia, acaba surgindo, e surge na internet, Instagram, tudo mais, as dicas genéricas, né? As dicas assim, ah, estude o seu cliente, vá conhecer o seu cliente, quanto mais você conhecê-lo, é melhor. Depende. Se há alguns tipos de negócio, se eu for estudar meu cliente e conhecê-lo, eu vou quebrar. Aí tem pessoas que falam, não tenha competição por preço, busque ter o melhor produto e ir inovando. Em alguns negócios, se eu for ficar buscando inovação sempre, eu vou quebrar. Aí as pessoas falam, às vezes, você tem que ter o preço competitivo, isso é o mais ágil e o rápido da entrega. Alguns negócios, se eu investir em agilidade, rapidez, eu vou quebrar. Pessoal, gestão comercial não tem uma dica matadora. Essa busca por esse milagre de, ah, vou fazer esse curso e colocar as dicas que ele vai fazer e o cara ali dá dicas para todos os setores achando que é a mesma coisa. Não é. Porque não tem uma função estratégica. Tem empresas que tem que focar realmente em relacionamento com o cliente, estar próximo dele. Tem empresas que tem que focar em ser ágil na entrega, distribuir rápido, ser cômodo para o cliente, trazer comodidade. Tem empresa que quer focar no produto. Eu vou ter o melhor produto, fazer pesquisa, fazer P&D em cima disso. Isso varia muito. Então, assim, não sejam imaturos a esse ponto, porque o que a gente vê hoje, e vê muito hoje com a disseminação do conhecimento, são aquelas dicas genéricas como se fossem para todos os negócios. E não são. Não são. Não existem dicas genéricas para todos os negócios quando se fala em comercial. O comercial tem que seguir uma estratégia. Eu tenho que ser eficiente na minha estratégia. Uma eficiência na estratégia errada, repetindo, é péssimo para o meu negócio. É péssimo para o meu negócio. Então, assim, você que está ouvindo a gente aí, tenha uma preocupação grande com isso, tá? Tenha uma preocupação grande com a estratégia que você está fazendo. E repito, como o Leandro falou, você pode ser dono de uma banca de jornal, como você pode ser diretor de uma multinacional. O conhecimento estratégico, o conhecimento de realmente o que é que eu estou fazendo, qual estratégia que eu estou seguindo, é fundamental. É fundamental. Por isso que eu digo, sendo sincero com vocês, essa metodologia que a gente tem aqui na PWR, de que usa, não é nosso, esse é um conceito do Michael Porter, um dos grandes nomes da gestão estratégica do mundo, e a gente fez uma adaptação muito interessante com teste, com acompanhamento, com realmente definindo claramente qual é o seu posicionamento para depois você vir a discutir o que você vai fazer. Não adianta a gente discutir o que vai ser feito sem antes discutir o que a gente quer e como a gente quer. E aí vem uma questão só para finalizar. Quando eu discuto o que eu quero, eu tenho que ter maturidade para nesse momento entender que querer algo necessariamente é deixar de querer outras coisas, né? Então se eu falar assim, eu pergunto isso muito para a gestor comercial, qual é a prioridade do teu comercial? Aí o cara não sabe. Aí eu falo assim, se eu te desse 50 mil reais, tu investiria em que no teu comercial? O cara não sabe. O cara não sabe se aumenta a vida, se treina a pessoa, se troca o sistema, se abre outra loja, se faz promoção. Por quê? Porque ele não tem uma estratégia. Então ele não sabe o que fazer com recurso novo, né? Isso é um fato claro de quem não tem estratégia. Eu trago um recurso novo e a pessoa não sabe onde alocar. Tem um recurso a mais, 50 mil reais, no exemplo, eu não sei o que fazer com ele para aumentar minhas vendas. Eu não sei qual é o ponto único que eu colocar aquele dinheiro vai potencializar meu resultado. Por quê? Porque eu não tenho definição estratégica, né? Essa parte para mim é claríssima e eu acho realmente fundamental. É fundamental e tipo assim, uma das vezes você falou sobre, às vezes a pessoa empolga, se empolga, vou fazer, vou arrebentar. várias empresas. Aí você pergunta como ele não sabe. Amigo, eu já perguntei, depois que eu aprendi sobre posicionamento estratégico, há umas 10 pessoas, empresários, donos de clínica e tal, e quando eu perguntava, explicava um pouquinho, perguntava, a maioria não sabe. Mas assim, sobre posicionamento estratégico, ninguém sabe. Mas quando eu falava para chutar um dos três, a maioria errava. Então, ninguém sabia sobre posicionamento estratégico. Olha como é que é um material que a gente está trazendo virgem de verdade no Brasil. Ninguém sabia e quando eu falava para chutar, errava. Então, olha a loucura. O cara tem um negócio que é louco, porque não adianta gritar, motivar. Gente, olha só, lá na empresa, eu invisto, a Dona já foi lá da palestra, eu invisto levando a gente de fora, a gente está dando agora um treinamento de 140 horas e tal. Mas, escuta, nada disso seria interessante se antes não soubesse qual a posicionamento estratégico, se antes não soubesse qual a estratégia, se antes não soubesse por onde está. Por exemplo, agora estou inventando uma coisa louca que eu não posso falar aqui, porque certamente tem alguém da Zayn vendo, que a gente vai lançar mais para frente e que, apesar de algumas semelhanças, é uma outra coisa e é que era um outro estudo, que era um outro posicionamento e uma estratégia... Cara, sabe o que acontece, amigo? O cara vende uma caneta BIC e aí ele está copiando uma estratégia do cara que vende a caneta mão blanca. Ai! Esse cara está lidando com o tipo de público, esse tipo de público... Então, assim, esse conteúdo do posicionamento estratégico, de entender a atividade com o cliente, quando você deve intensificar, qual é o seu, para onde você tem que investir mais, tudo aquilo que são páginas e mais páginas de conteúdo riquíssimo, se a pessoa não entender isso, infelizmente, ela vai se desgastar com muito esforço e provavelmente com pouco resultado, ou então com resultados oscilantes, né? É muita raça. Eu não estou dizendo que raça não é importante, eu valorizo muito a raça, tudo e tal, mas até a energia, apesar de algumas coisas, a energia, eu considero importante e tal, mas eu não gosto, vou ser muito claro, da empolgação sem embasamento. Uh, vamos com tudo, se o cara, tipo, eu vou assim, ó, vamos embora, vamos arrebentar, mas eu estou aqui, ó, já sei tudo o mapa, eu não vou jogar para errar. Agora, a empolgação, eu costumo dizer o seguinte, coragem sem conhecimento é igual suicídio. Então, olha só. Tu é elegante, tu é elegante, Leandro, eu costumo dizer que nada é pior do que um proativo burro. o cara que é proativo demais, não tem o menor embasamento, esse cara é que dá PT num carro. Ninguém dá PT num carro na primeira semana de direção. Você dá PT, né, dá P que é total num carro quando tem dois anos de carteira, acha que manja tudo, tá empolgado, aí acelera o carro muito e faz besteira, que é justamente isso aí. Perfeito. E por isso que é importante, outra coisa, que a gente está falando de venda, e de repente tem algum vendedor, alguém que é muito bom na venda. Gente, existe uma coisa chamada venda, e existe outra coisa chamada gestão. Pra você subir o nível, você vai continuar como vendedor, mas você vai ter as ferramentas. A venda nunca vai sair de você, mas o que que acontece? Presta atenção. Nem sempre, nem sempre não, quase nunca, um atacante que faz muito gol pode ser um treinador. Então, nem sempre o seu melhor vendedor vai ser um bom gerente. Leandro, então, pelo amor de Deus, me dá a solução. Você precisa aprender isso. Você precisa aprender sobre posicionamento estratégico. O mercado fala muito, desculpa algumas coisas, mas fala muita coisa básica sobre como atender o cliente. Isso é muito importante, é muito legal, a gente sabe, existem gatilhos, tudo isso é muito rico, mas existe algo acima pra multiplicar com inteligência, multiplicar com estratégia, com volume, com constância, olhando lá na frente, pra você saber onde tem um buraco e pra você não cair. Perfeito. E assim, olhando até pra clientes meus, falando da experiência própria, os que progrediram realmente em longo prazo, citando aqui exemplos de você, falando do nosso amigo pessoal, o Paulo Vieira, são pessoas que conseguiram colocar isso na prática. Então, se você ver a importância da estratégia no longo prazo, repito, não tô falando aqui, pessoal, daquele jogo de faturar o recorde mês que vem, não. Isso aí é um jogo de curto prazo, é um jogo de fazer algo hoje em termos de posição, de precificação, de empolgação, e a coisa acontece no mês que vem, e ok. Mas não é isso que faz uma empresa prosperar, né? O que faz a empresa prosperar é metodologia, gestão. E aí as pessoas não fazem isso porque isso é chato. E eu sou muito claro com isso, assim, eu tenho essa bandeira, até eu acho que já perdi venda de curso por causa disso. O que as pessoas deixam de fazer porque é chato, é onde tá o segredo do sucesso do negócio, né? As pessoas não fazem gestão estratégica porque é chato. As pessoas não querem realmente fazer gestão de forma correta, acompanhamento, tudo porque é chato. Eu tenho uma bandeira que eu levanto agora ultimamente que é essa coisa da imaturidade, né? As pessoas querem fazer o que é prazeroso. Ah, não, vou fazer o que é prazeroso. E, amigos, com todo amor do mundo, gestão não é algo prazeroso, é algo necessário. E não é algo nem difícil. mas só por não ser prazeroso, não ser divertido, as pessoas deixam de fazer, as pessoas vão deixando de lado a gestão, deixando de lado a questão estratégica de um negócio. E assim, eu sou veemente nisso porque a gente tem que começar a fazer as coisas que precisam ser feitas, não as coisas que são prazerosas, né? E assim, estamos falando aqui com adultos, né? Todo mundo que está ouvindo aqui é adulto, diferentes locais do Brasil, mas todo mundo aqui é adulto. Então assim, faça o que precisa ser feito no seu negócio, tá? E o Leandro tem uma... Amigo, tem uma coisa que você falou, a gente está falando de algo avançado e tem gente que não acompanha nem mínimas métricas. Mínimas! A gente está falando de gestão do processo de uma estratégia que é pra você saber como você vai mapear tudo, a importância de onde você vai potencializar o que pra não perder dinheiro. Tudo isso é muito importante, mas infelizmente tem gente aqui que não acompanha mínimas métricas. O que é mínima métrica? Tem gente que se o vendedor chegar assim, ó, vendi, ó, hoje eu vendi. Que maravilha! Você vendeu o show? Gente, se alguém me falar vendi, pode ser bom, pode ser... Vendeu quantas? Assim, o que que é... Olha só, olha que loucura que eu vou falar. O cara que não vendeu, vê se você concorda comigo, um vendedor bom que não vendeu e um vendedor muito ruim que não vendeu, se você perguntar por que que ele não vendeu, a resposta dos dois é praticamente a mesma. Se a resposta dos dois é praticamente a mesma, como que você diferencia qual é o bom? Não tem métrica. Então, você precisa saber desde atendimentos, desde mercado, qual tipo de público que ele pegou, qual a pessoa e tal. Então, analisar tudo para você ter, tipo assim, não, espera aí, porque, desculpa por desculpa, discurso por discurso, alguém pode comprar a ideia e está achando que aquele vendedor ali está dando lucro e está dando prejuízo. Então, venda requer vários detalhes. Eu costumo dizer o seguinte, o que que é estratégia, gestão, possivelmente estratégia? São detalhes. Eu gosto muito da palavra detalhes, porque eu acho que qualquer um que enriquece, qualquer empresa que enriquece, qualquer cara que quer ser bem sucedido, qualquer cara que quer ter, saber agradar uma mulher, ele tem que ser rico em detalhes. O que que é detalhes? Eu tenho, por exemplo, aqui do lado, vou pegar, eu já usei esse exemplo aqui, mas não custa trazer aqui. Apesar de ter arrebentado uma corda aqui, o violão é muito bom. Então, aqui a gente tem um violão, tá? Esse é um violão. Beleza, esse é um violão. Eu posso pegar um outro violão e botar aqui do lado. Se você olhar, os dois vão ser muito parecidos. Violão, a maioria que está me vendo aqui vai falar assim, violão é trugual. Só que esse violão aqui custa mais de 20 mil reais. E tem violão que custa 500 reais, até de 300 reais. Você fala assim, ué, qual a diferença? Só que o cara que analisa, ele vai ver que a madeira, a corda, da onde foi feito, tudo, o som, o porquê de cada detalhezinho, aquilo trouxe valor agregado. Ou seja, a sua empresa só vai ter valor, o seu comercial só vai ter valor a hora que você esmiuçar todos os detalhes para saber extrair valor real daquilo e trazer aquilo em dinheiro. Então, assim, isso é precioso demais. E sem entender de estratégia e o posicionamento estratégico da onde você... Você falou uma coisa importante, estou me alongando aqui, mas eu vou contar um caso. Um caso que aconteceu. Eu estava conversando com uma pessoa que é da área de fisioterapia, ela... E eu comecei a explicar sobre isso. Ela ficou encantada. Por quê? Ela não tinha noção que o caso dela em si era entendado com o cliente, não era o nome do negócio dela, porque ela atende as pessoas. Então, a pessoa indica a ela, não indica o nome do consultório dela, por aí vai. E foi uma virada de chave. Hoje, ela está faturando três vezes mais, ela é grata. Quando você quiser, eu tiro uma consultoria de atendimento de graça e tal, eu acabo ganhando muitas coisas por causa disso. Porque o conhecimento traz muito retorno financeiro. Vou trazer outro exemplo. Eu tenho um amigo que participou do treinamento do Legs, estava na sua palestra, ele deve estar até assistindo agora. Ele trabalhava de barbeiro num salão, barbearia, né? E ali ele estava tirando 2.500, 2.000, 3.000 reais. Depois de entender isso e mais outras coisas, mas entender isso, ele falou, cara, e se eu fizer algo com intimidade de cliente? E se eu começar a atender em casa e tal? Meu amigo, esse cara saiu de um salãozinho, ele tinha um Instagram com 200 amigos, o Instagram dele tem mais de 10 mil, isso em um ano. Ele está tirando hoje 15 mil. Ele escolhe os clientes, atende em casa, cobra 120, 130 reais o corte, e escolhe os clientes porque ele entendeu o posicionamento estratégico, ele entendeu a importância na intimidade com o cliente? Ele se posicionou numa coisa louca e hoje ele se chama de barbeiro de luxo. Olha que loucura. Então, assim, todo mundo pode ter uma virada de chato, mas precisa entender isso. Perfeito, perfeito. E é esse o passo a passo que eu defendo, tá, pessoal? O que a gente traz na PWR é justamente isso. O que transforma é gestão, tá? A gente tem, às vezes, uma impaciência, essa é a palavra, a melhor palavra que eu posso usar, pelo resultado mais rápido possível. E, às vezes, a gente entra naquela coisa que é, ah, vou ver uma palestra que multiplica 10 vezes meu faturamento. Pessoal, isso não existe, tá? O que existe é gestão, o que existe é estratégia, o que existe é a rotina, como o Leandro falou, acompanhamento do indicador, acompanhamento do resultado, estudo do porquê as coisas acontecem, estudo da concorrência, entender como o mercado está colocado, entender o que vai acontecer agora no pós-crise, dentro do seu negócio. Isso é que faz o resultado de uma empresa que faz o resultado comercial. E você não vai conseguir isso com a liderança comercial fraca, tá? É assim, eu sou muito veemente nesse ponto da liderança comercial, porque esse cara, ele é quase sempre o cara mais incapacitado tecnicamente do negócio. Olha que loucura. Geralmente, os empresários, eles entendem, ah, eu tenho que vender, eu tenho que vender muito. O cara, às vezes, até é radical com isso, busca mesmo aumentar a venda. Mas a gestão comercial dele não tem uma metodologia, o gestor comercial dele é um cara que nunca foi preparado para nada dentro disso. Nunca leu um livro. Olha aí, nunca leu um livro sobre vendas, nunca fez um curso sobre vendas, e eu coloco a minha equipe comercial embaixo, né, sobre a responsabilidade desse cara. Olha que loucura. E essa loucura não é rara, não. Essa loucura é o comum. Isso é o normal no que toca, não do que deveria ser, mas no que toca do comum. E eu falo isso não é falando de empresa de ninguém, não, é falando de 10 anos que eu faço consultoria e gestão comercial. A empresa comercial, o setor mais importante de um negócio é o comercial, é quem traz o negócio, né. Uma empresa começa a existir quando ela começa a vender. Uma empresa não é, eu tenho uma ideia de um negócio, uma empresa não é a logomarca, uma empresa não é a estrutura física. Uma empresa começa quando tem um cliente dentro, né, quando alguém começou a comprar na empresa. Ali começou a empresa. E essa parte comercial fundamental está colocada sobre a responsabilidade de alguém. Às vezes é você mesmo, empresário, às vezes é um gestor que nunca foi capacitado para isso, que nunca fez nenhum curso para isso, né. Então assim, eu não estou falando de fazer o meu curso não, tá, vou falar dele aqui, mas estudar, pessoal, fazer cursos, né, ler livros. Olha que loucura que a gente está vivendo. A gente vive num cenário altamente complexo. Quem falar que a crise agora não é complexa, está louco, adverso, um desafio gigante, mas esse desafio ele é maior ainda e ele fica quase intransponível porque a gente não tem capacidade. As pessoas não foram treinadas comercialmente, né. Não tem uma preparação para esse cara, para o gestor comercial. Às vezes o gestor comercial é o melhor vendedor, né, Leandro? Como a gente conversou hoje, você falou, o cara que faz mais gols não é o melhor técnico. Não é o melhor técnico, o melhor técnico do mundo não é o melhor jogador do mundo. É outra mentalidade, é outra competência. E aqui eu até arrisco, viu, Leandro? Quando você promove o melhor vendedor para gestor comercial, quase sempre você não ganha um gestor e ainda perde o melhor vendedor. Sim. Quase sempre é isso que acontece. E isso acontece no comercial só, só, pessoal. Porque no financeiro, geralmente o bom analista financeiro vai ser o bom supervisor financeiro. Na indústria, geralmente o bom auxiliar vira o bom chefe porque os processos são mais ou menos parecidos. Então ele vai passar a ser responsável agora por mais processos que ele já fazia. No comercial, não. O gestor comercial tem outra rotina, outra competência, outra característica, outro perfil comportamental. Agora, isso é difícil? Não. Agora, requer constância, requer você estar ligado, estar fazendo, estar estudando, estar realmente fazendo o acompanhamento disso, que tantas poucas pessoas fazem isso. Isso é um dos maiores gargalos do sucesso empresarial brasileiro, pessoal. Não é nosso... É o gestor comercial. Essa semana, você falou um negócio interessante, essa semana eu vi Romário dando uma entrevista, ele falou assim, ele teve um jogo que foi técnico do Vasco, um jogo. Ele falou, eu fui técnico com um jogo para nunca mais ser, não é minha praia. E foi o jogador, ele e Pelé só que passaram de mil gols. Então, assim, fazia muito gol, mas não era a área dele. Então, todo mundo precisa se capacitar. Amigo, não é à toa, por que acontece? Franquias, vamos supor, McDonald's. tem McDonald's que está fechando e tem outros bombando. Então, o líder comercial, o líder que está ali, o cara que está à frente, se ele não... Olha que loucura, é a mesma marca, é o mesmo negócio, mesmo produto. Olha a importância da gestão comercial. Tem gente que está vendo aí que tem dois, três empresas, negócios espalhados e tal, e uma está vendendo, a outra não está vendendo. Cara, quem é que está à frente? Essa pessoa está capacitada. Quem é que está à frente? Essa pessoa está capacitada. Está estudando, está buscando, está treinando. Se você perguntar antes do mês, eu costumo fazer sempre reunião no início do mês, antes do mês, antes de iniciar alguma coisa, pergunto para o pessoal, e aí, como é que vai ser esse mês? Qual a sua estratégia? De acordo com aquele discurso, pode ver que no final vai bater, eu posso... Quase que apostar na Mega Senna quem vai ganhar, porque está ali. Eu já sei qual é o mapa, já sei como é que funciona. Se o cara... se eu ver que o cara não tem domínio de estratégia, claro que tem sabedoria para as pessoas também, mas se ele não souber a estratégia, ele vai perder tempo. Vai perder tempo. Perfeito. Entender o início do mercado, mas tem muita coisa que a gente poderia falar. Eu poderia dar exemplo dentro do meu próprio negócio, mas muita, muita, muita riqueza e detalhes, o comparativo, o que você pode fazer, há mais que os outros não fazem, e aí vai uma série de coisas. Depois vamos marcar, Leandro, para a gente fazer aqui um estudo de caso, que a gente vai discutir alguns negócios. Depois vamos marcar alguma coisa dessa? Vamos, vamos embora. Eu tenho até ideia depois de a gente fazer, alguma mentoria, sortear alguém, e na hora que ele discutir ao vivo e fazer uma mentoria da pessoa aqui, ao vivo. Isso aí dá um programa de TV, hein? Oi? Isso dá um programa de TV. Total, total. E eu estou aí sem a gente ver contigo, que a coisa a gente faz com alguém aí. Mas acho que a gente vai ser muito chapaquete e não vai dar certo, não. esse programa do Jacquin, é o chefe Jacquin, ele é um renomado, ele tem restaurante, o cara é monstro, francês e tal. Vive no Brasil, o cara é monstro. E esse programa dele é Pesadelo na Cozinha. O que é esse programa dele? O restaurante está quebrando, é muito legal, você vai gostar de ver, a galera vai gostar de ver. O restaurante está quebrando, está mal, e o cara liga e fala assim, pô, manda lá e-mail, alguma coisa, e fala, olha, pô, gostaria que o Jacquin viesse aqui para solucionar. E aí tem toda uma estrutura por trás, patrocinador e tal. E o Jacquin vai, ele fica os primeiros dias batendo um papo e observando. Ele deixa a chave esquentar. Meu amigo, é funcionário xingando o outro, é funcionário xingando o líder, é líder sendo desrespeitado, é líder sendo arrogante, é falta de estratégia total, desde a arrumação, não sabe qual é a importância do que é o cliente, do outro lado está bombando, e ele vai observando e depois ele vai contornando. É algo muito maneiro para ver. Aí você falou isso, eu me lembrei, imagina a gente entrando em uma empresa que está com problemas e vai mapeando, desde o comercial, qual tipo de cliente seria um troço surreal. Exatamente isso. Tem muita coisa para fazer, porque infelizmente, como eu estou dizendo, a capacidade das áreas comerciais é muito grande. Vamos falar da novidade aí, Leandro? Quer falar aí da novidade? Vamos falar. Vamos falar. Primeiro, tem muita gente até do nosso convívio pessoal, muita gente não, acho que todo mundo do meu convívio pessoal nem sabe disso ainda, eu acho. A minha galera da Zaya, ninguém sabe, minha família ninguém sabe, e eu tenho certeza que a galera vai amar. e mais do que isso, amigo, todo mundo está assistindo agora. O que a gente vai falar agora vai agregar a cada um, assim, de uma maneira absurda. Acho que vai ser uma super novidade para todo mundo e na certeza do que isso vai ser para o Brasil, com toda certeza. Quer que eu fale? Vai, Rocha! Galera, o lance é o seguinte, olha que interessante, a pandemia nos faz refletir e nos gera muitas oportunidades. Eu tenho, além de ter trabalhado, estou trabalhando muito para criar estratégias em cima do posicionamento estratégico, para que a empresa continue muito bem, que ela vença e crie novas estratégias de oportunidade, tenho pensado em algumas coisas também que vão surgir. E no meio disso tudo, eu e a Rado, a gente vem conversando e pensando em soluções principalmente para essa retomada. E uma das coisas que a gente tem pensado é, cara, a gente podia agregar tantas e tantas empresas e vão precisar vender muito, tantas e tantas pessoas precisam entender o que é venda, porque tudo é venda e vale para qualquer pessoa que está assistindo. Vou dar um exemplo, o meu livro é de liderança e aí tem gente que é empregada doméstica ou alguma coisa e fala, será que isso é para mim? E eu tenho depoimento de gente que, tipo, você não tem nada com liderança e fala, cara, esse livro agregou demais. Então, o que eu vou falar agora, eu tenho convicção que vai agregar todo mundo que está ouvindo e vai ajudar poderosamente todas as empresas do Brasil. Todas, todas, todas. E a novidade é, eu e a Adoan, a gente já está raspunhando um livro que nós vamos lançar sobre venda com muito do que a gente falou aqui e infinito aqui. A gente bateu um papo de 2% do que vai estar nesse livro. A gente está escrevendo com o Buscando o Máximo, a Adoan, já tem infinitos cursos e conhecimentos. Ele está trazendo tudo de uma maneira, coisas lá de fora para aplicar no Brasil de uma maneira bem desmiuçada, para qualquer um que pegar o livro e conseguir praticar, para um gestor comercial, treinar a equipe, de todas as áreas. Eu estou trazendo muita coisa que eu vivi na minha vida. Então, a grande novidade é, eu e a Adoan estamos escrevendo um livro que em breve será lançado. A gente já conversou com a editora e vai ter muita novidade nesse livro, mas a grande novidade aqui, em primeira mão aqui, agora a galera vai se espalhar, é que eu e a Adoan estamos escrevendo um livro e será sobre venda. Exatamente. E sendo muito sério, pessoal, está ficando, a gente rascunhou, está rascunhando, estamos correndo aí para fazer o quanto antes, lançar o quanto antes, mas está ficando muito interessante. Acho que vai estar, como eu conversei com o Leandro, vai somar minha experiência em gestão, a experiência do Leandro em liderança, que é, como eu disse, esse cara é um case de liderança. Sendo muito sincero, todos os meus clientes até hoje, eu acho que Leandro Moreira, Paulo Vieira são os únicos que eu coloco realmente num patamar de liderança no primeiro lugar do pódio, de realmente conduzir pessoas e levar pessoas a fazerem aquilo que elas não achavam que conseguiriam fazer. Então, preparem-se para um livro muito interessante no que toca a vendas, trazendo realmente grande parte da minha metodologia, da metodologia da PWR e todo o conhecimento também do Leandro em termos de pessoas, de liderança. Sem dúvida nenhuma, vai ser muito importante. Vai ser um livro muito bacana. A gente vai movimentar depois do Instagram, tudo mais, divulgando, sorteando. Nossa ideia realmente é difundir o conhecimento. Não sei se vocês sabem, mas quem escreve livro hoje no Brasil tem que ter uma bandeira de difusão de conhecimento porque longe de ter um grande ganho comercial é realmente difundir o conhecimento e fazer isso chegar na maior parte de pessoas. E eu não tenho dúvida, pessoal, o ponto nevral de um negócio é o setor comercial. O setor comercial é realmente um ponto fundamental dentro do que pode ser feito de uma organização dentro do que pode ser feito para realmente potencializar o negócio que a gente precisa. do que pode ser feito o que pode ser feito no Brasil. Obrigado.